Kili é de estar lá fora. Ela segue em frente. Segue procurando a gente. Já passou da hora de eu me levantar. Porque as outras precisam que eu as protejam. Ela está por aí planejando. Sabe-se lá que tipos de atrocidades que vão recair sobre a nossa invienação? O que você quer. Eu quero que ele morra de mim. Vai começar uma guerra. Podemos destruir a insurgência. Não nos escondemos. Nós não estamos. Não dá pra salvar. Peço que dê a ele essa intenção máxima possível. Peço justiça. Eu tenho um pouco de medo dela. É mesmo pra ti? The Handmaid's Day. Nova temporada. Estreia 4 de novembro, quinta, nove e meia da noite. Eu tenho um pouco de medo dela. Eu tenho um pouco de medo dela.